Tudo bom galera, Animal Game na tela, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vou jogar no Fliperman Portátil ou Batossera Linux. Estamos aqui no emulador de arcade ou meme, onde irei jogar o jogo. Socorro! Os dinossauros estão atacando. Impossível, eles raramente atacam as pessoas. Só pode ser coisa dos contrabandistas do mercado negro. Acaba logo de arrancar a pele dessa coisa. Não entendo, porque os comerciantes do mercado negro fazem isso. Temos que pará-lo, custe o que custar. Eles continuam mexendo com o equilíbrio e dessa vez vou esmagá-los. Hanna Dundee Mustafa Cairo Messi Obradovich Cerca de 400 anos atrás, a ciência progrediu à beira de criar novas vidas. Talvez tenha ido longe demais, mudando a evolução. Mas a natureza cuida de si mesmo. Deste modo, uma grande catástrofe. Capcom apresenta... Lá vão eles. Uau! Aquele lá é enorme. O passado e o futuro colidiram em um mundo enlouquecido. Este é o mundo de... Cadillacs e dinossauros. Aqui a gente vai jogar no episódio 3, na Estrada Infernal, que é no Deserto da Morte. Olha só o nome da tela, pra vocês verem. Mas tem um porém. Como o Jack só colocou 20 reais de gasolina no Cadillac... Opa! Opa! Bota 20 reais! 20 reais! É, agora! Poxa! Já chafou, já! Já tá rápido, não! Ah, pelo! Aí o jeito é a gente prosseguir a gameplay de a pé, né? Na caminhada. Então bora lá, Mustafa! E aí, cara, eles parecem bem ocupados. Esse é um bom momento para tomar a garagem de Jack. Estamos aqui, mais uma vez, na Estrada Infernal. No Deserto da Morte. Só que agora no Pézão, né? Porque como vocês viram lá anteriormente, Eu acho que o Jack só colocou 20 reais de gasolina no Cadillac. E 20 conto de gasolina hoje em dia, como tá caro a gasolina, o carro nem sai do lugar, né? Mas a gente vai prosseguir aqui a gameplay no Pézão mesmo. Esse jogo do Cadillac Dinossauro, Ele é um jogo clássico dos arcades Que foi desenvolvido e publicado pela Capa. Teve seu registro e sua marca no ano de 1992, Mas foi publicado oficialmente pros arcades No ano de 1993. Teve os primeiros lançamentos no Japão e nos Estados Unidos. Ele é aquele famoso jogo Que é um jogo de português Briga de Rua, né? O famoso bater e correr. Os três caras que é meio hoste passar eles. É meio difícil um já nos três, né? Aqui a gente tem o objetivo no jogo De combater uma gangue Que estão capturando os dinossauros Pra levar lá pra um cientista maluco Ou é um médico Que tem o propósito aí De criar um novo mundo Uns dinossauros Que querem fazer umas criações E umas criaturas bizarras. Perder uma vida já, será? Vou pegar esse carro aqui. Aqui, mano. Tem gasolina. Bora no Pézão mesmo. Opa, buscando uma vida aqui Pra seguir a caminhada com mais vontade. Nossa, o gordinho veio do nada ali. Nem vi, mano. De onde veio esse bala de canhão. Já teve lá do Ben 10 Esse bala de canhão. Nem vi ele vindo. Tava concentrado ali. Ai, seus bala de canhão. Olha aí, pra vocês verem. Esses baixinhos aqui Igual a formigueira Olha o tanto que tem. Pode dar bobeira com ele não. A gang tá até todo mundo sentado ali. Acho que cansaram, né? Pensando que ia vir de carro. Então tô vindo o Pézão. Não cansaram as pernas E tão sentado, ó. Vou levantar todo mundo agora. Agora, depois desses barril aqui É o chefe lá da moto Que solta as granadas Olha ele aí Olha a miserinha. Tem um blusinho novo. Agora o Bizu aqui A gente conseguiu a metralhadora Tá com esse cara aqui O melhor uma doze Quando ele pega uma doze Causa mais dano Só ficar pra lá e pra cá Jogando bomba aí Que uma hora você vai parar Deixa eu achar a doze aqui Ae Agora a última volta dele Pronto Conseguimos, galera Pois é, galera Esse aqui foi o vídeo de hoje Espero que todos tenham gostado Tudo de bom Até a próxima Animal Game Retrovida Tamo junto e misturado Tchau Baito Tchau Tchau Obrigado.